Pessoal, agora nós vamos comer um queijo curado e um café adoçado com mel. Então a gente vai adoçar o café com mel, já está adoçado o café com mel e não vamos comer o queijo aqui curado. Esse queijo aqui é um queijo curado de 3 para 4 dias, já está curado, pronto para ser degustado. Nesse momento eu cortei uma porção, tá? E parti aqui em porções. Olha para você ver aqui agora, agora nós vamos degustar esse queijo. Olha que queijo maravilhoso que nós vamos degustar, tá vendo? Todo curadinho, delicioso, com café adoçado com mel. Café adoçado com mel. Você pode alimentar do queijo, não é? De fato, o queijo realmente é delicioso. Um cafezinho com mel. Delicioso com mel. Então eu uso queijo, queijo todo dia, curado, né? Um café, um café com mel e canela. É isso aí, um feliz sapo para vocês aí. Eu uso e recomendo, meu nome é Jorge Barreiras. Aí está o mel aí, ó. Mel, café e o queijo que eu estava servindo. Beleza? Bom dia para todos. E aí